A gente tem um trabalho realmente de formação e de educação do nosso público-alvo. Olá, eu sou o Daniel Monteiro, tenho 33 anos, sou jornalista e trabalho na Câmara como repórter. Os repórteres da rede Câmara, eles são multifuncionais, dá pra dizer assim, porque a gente faz tanto texto pro portal, também faz algum material pras redes sociais e faz VP. VP tanto externo quanto interno, então eventos da Câmara, dentro da Câmara, e eventos externos relacionados à Câmara, como coberturas de audiências ou situações que são importantes pro município. Me sinto muito orgulhoso e muito feliz de fazer parte dessa equipe e desse trabalho que é essencial pra sociedade. Parabéns, Edicâmara!